O que temos de mais sagrado é o nosso tempo. Não adianta ter muito tempo, e sim tempo de qualidade. O agora tem que ser um tempo de qualidade. O nome do ambiente é tempo sagrado. O tempo sagrado é um spa da DECA, e é um orgulho, uma gratidão muito grande. Estar fazendo esse ambiente da Casa Cor, afinal, é um dos principais. É um estar com o spa, com o banho, com o varanda. A gente misturou a serenidade dos elementos naturais, com a elegância do design moderno, do mobiliário, da arquitetura minimalista. Usamos algumas peças da DECA desenhadas pelo Jader Almeida, e tem uma história muito bacana. Por exemplo, as torneiras remetem àquelas fontes de água antigas, que tem aquele cabo para bombear água. A Cuba tem um design interessante. Usamos os metais no tom preto, que é o black matte, extremamente sofisticado, elegante. Usamos as louças, as banheiras, em uma tonalidade nova, que é a cor barbante. É uma releitura de um bege mais sofisticado, um bege um pouco sandy, que dá essa limpeza, essa leveza dos tons claros, mas com um diferencial, com uma sofisticação. O refúgio urbano, um recanto no meio da cidade, com verde, com natureza, com água, com vida e com aconchego. O refúgio urbano, um recanto no meio da cidade, com uma sofisticado, com água, com água, Obrigado.